Saudações galera, Vareski falando, e hoje é trazendo Terminator Dark Fate Defiance Essa daqui é mais uma das demos do Steam Next Fest E bom, como eu acho que todo mundo conhece minimamente o ambiente disseminador do futuro Eu vou só começar Lembrando que então esse jogo ele não se passa no passado Ele se passa já no período da Guerra das Máquinas Então, beleza, vamos começar aqui no normal Eu não sei exatamente como que funciona Como eu estou testando ele agora, eu não sei exatamente como ele funciona em termos de mecânicas de estratégia A gente vai meio que descobrir Talvez vocês já tenham visto alguma coisa Mas a gente vai descobrir junto Para quem estiver vendo aqui a primeira vez Porque é um pouco a proposta desses vídeos, né? Tem alguns jogos que é meio difícil de escapar De como a gente... de como funciona Mas esse daqui eu até fiquei surpreso que eu consegui Ei, espera aí, onde você está indo? Você ouve isso? As máquinas estão vindo O Army está tentando de descanso eles, mas ainda tem pessoas que estão trapped no ruínas Nós temos que encontrar eles antes que o battle se encontra Nós? Nós ainda estamos cops, certo? Nós temos que ter a duty para ajudar esses pessoas Leave isso para o Army Isso é guerra! Você quer ser um herói? Então, você quer que seja um herói? Mas não somos nós nos trazem para isso O resto do que você tem com isso Eu sou de aqui Ei, asshole! O que aconteceu com o Tec de Ser? Nós estamos com você, Stevens O que vamos fazer? Vamos voltar em lá É isso vai ser difícil Mas é o que nós precisamos fazer Você com você? Ok Começamos com um grupo de policiais, então E lá a gente já perdeu todo o reforma Das tropas Beleza Over here Crew are dead But radio is still working Huffy? Anyone there? I'll take the wheel We're the only ones left Our OC's dead Who's in command here? Give us orders We're cut off I'm here Tell me where you are And we'll come to you Who is this? Identify yourself Officer Chris Stevens, Atlanta PD A cop? This is a military operation We'll put you in command The machine's dead When they killed all of your officers Now like I said Tell us where you are And we'll come get you Ok Copy that Tá, peguei um veículo Oh Parece que não tem como passar não Do that cop on the radio We got people nearby But no one to command You do now Tell them to hold this position While we look for survivors You got it Tá, agora eu estou controlando outras tropas Olha só Interessante Wow Ok Ok Ninguém viu os inimigos Onde é que tem o HP dessa unidade Que eu não estou vendo Isso mesmo Tá, aqui Tem tropas adicionais Dá pra se esconder nos prédios Hum Hum Tá Segurar a冷jeza Tá Acho que dá pra colocar isso no HP também não Isso Aí dá pra pegar a cobertura E aqui, tá evacuando gente. Bom, poderia ter colocado algumas minas, talvez. Eu não sei os detalhes. Você é ele? O copo no rádio. Diga-nos o que fazer. É bom ter você aberto, soldado. Nós temos um Bradley Crew com essas ruínas perto. Eles estão sem comandos, esperando por ordem. Eu vou para ele. Você avançou na rua e deixou sua posição lá. Tá. Ok. Ah, para que o Inseminador do Futuro causou uma certa discussão com o pessoal sobre o que fazer e tal. No caso de máquinas. Eu lembro que isso ai é revistas com matérias sobre o assunto. Eu vou dar os fãs. Não, não aqui. E era interessante. Porque... O que está acontecendo aqui? Não conseguiu essa coisa mobile? Estamos esperando por ordem. Ninguém parece saber que está em comandos agora. Eu sou. Sim. Então, move forward. Suporte a nossa linha de defesa. Sir. Sim, sir. É... Bom, só um comentário. A maioria das pessoas estará dispostas a obedecer as ordens de quem mandar. Porque... Porque mandar é mais difícil. Não é que as pessoas não saibam o que fazer. A questão muitas vezes é a responsabilidade de mandar. Como ninguém quer assumir essa responsabilidade. Aí... O pessoal tende a obedecer. Com... Certa tranquilidade. E aqui está havendo mais unidades pesquisadas. Ah, eu acho que estou vendo um HP aqui as unidades. Aqui chegou o brother. Olha a diferença. Oh! Drones... Oh! Drones... Oh! Opa, esses drones aqui, por favor. Esse comentário tem que ser diferente. Os engenheiros têm resíduos de fogo. Nós podemos usar eles para colocar o fogo de fogo de fogo. Como é que eu tiro daqui? Aqui eu vi as tropas. Ahn... Ahn... Nossa, tropas de munição. Não é bom. Ok... Opa! Como é que o chiro daí? Ahn... Ahn... Opa! 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 Até que ele tá me lembrando do ponto de filme! Opa! 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 Essa primeira parte também tranquila Achei que seria um pouco mais tensa Isso aqui Bem Tá Aqui tem mais veículo pra pegar Ou acho que aqui é um que já tem Ah! Aqui tá artilheria E aqui é o ponto de defesa, prova que todas as máquinas estão em um. Vou ultranet. O que é que os caras estão indo? Não entendi. Nossa! Eles tem que sair da construção? Vou soltar a bomba de fumaça? Como é que é? Vou uso o que vai ser. Nossa! Ah, eu acho que eu sei, porque o carinha que usa morreu. Tá. Ok. Uou! Tá, tem que modificar a posição de defesa. Certo. E agora manda todo mundo embora. Veja aí. Esse é um militeiro frequento? Identifique-se. Ahahahah! E aí? É a noite de um pouquinho e ficar com a fcagem. Bom, ali eu vou ver porque tem ele. Arma destruída, motor destruído, ok, acho que foi policial, entende Tô achando que só preciso mover essa tropa aqui Eita, nossa, fora da cobertura as tropas levam com um dano Eu não sei como é que o jogo fica no futuro, mas se todas as missões são assim, basicamente, vai ser pesado E eu jogo Iceheart 4, isso eu já tava mais ou menos antecipando Ah, aqui eles estão criando HP O que que tem aqui? Tem que mover essa tropa aqui Eu tô achando que aqui em cima tinha umas armas que eu poderia ter pego E ali talvez tivesse alguma outra coisa E aí E aí Às vezes eu me pergunto se esses mudanços nos fizeram melhor Ou se eles são muito assim como nosso inimigo Interessante O que realmente teria que ganhar novas é pensar fora da sua programação E aí 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 Agora estamos freando essas pessoas. Como você quer fazer isso, senhor? Nós dividimos em dois equipamentos. Um engajamento de guarda, o outro desistiu, desistiu os transportes e desistiu os prisioneiros. Parece um plano. Permissão de fazer o assalto sobre os transportes? Grante. Veja lá, Sgt. No lieutenant tem alguns golpes em. Sim... Devemos não ter os mortos. Veja o 6 em lá, lads. Eu vou ver também. Você não tem muito, Mace. Sim. E é assim que eu ainda estou vivo. Você tem o Humvee. O World Course é um dos fundos. Não tem muito armado, mas as máquinas tem o suficiente para guardar você. Sniper. Put eles em cima da hill. Eles podem pegar os inimigos de longe longe. Infante squad. Não tem o Sniper de camo ou longe longe longe. Mas eles tem a grenade. O lugar para eles é a rua por trás da hill. Ah... Ah... Set up the Humvee. Eu acho legal na forma como eles dizem, né? Posicione... Posicione cada coisa aqui. Posicione cada coisa aqui. E aí na prática... Não tem muito... Ó... Tá marcando para posicionar aqui. Mas vou posicionar eles aqui. Acho que vai descer perto o suficiente. É... Não sei porque o Humvee tem que ficar aqui embaixo. Provavelmente é para... Poder mover com velocidade quando for a hora. E a Infantaria está se movendo lá. E a Infantaria está se movendo lá. Ah... Lançador de... Granada. Anti-tanque. Tem... Sete tropas. Sete soldados na esquadrão. E aqui tem o Humvee. É... Então... Um comentário que até ia fazer... Que é a quantidade de logística que precisa para... Ah... Já perdi o controle do Humvee. A quantidade de logística que precisa para... Quem... Quem está aqui? Ah... Esses caras. É... A quantidade de logística que precisa para manter essas... Munições e outros equipamentos em operação é muito vaga. Muito grande. É... Tem que posicionar aqui embaixo. E aí eu perco o controle. Ok. 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 Agora nós esperamos. E aí eu perco o... Seja só para o transporte. No número 1. Está indo para o transporte. Sim. Ok. Lá. Filha. Já foi. O que é? Um, o... Lá. Lá. Si. E aí. Lá. E aí. E aí. Uma coisa que falta também é certos atalhos Nossa Faz muito sentido mover os snipers pra frente Não ainda Aqui foi Bom, eles tem uma certa inteligência artificial pra atacar as coisas mais ou menos sozinhos Então isso não tem que se preocupar EMP é sucesso O transporte de pesquisa foi fechado Lá os municípios aqui e abençam Eu quero que essas pessoas abençam Os municípios não levam os municípios O que está acontecendo aqui, senhor? Espero que vocês encontrem logo, sergeant A prioridade agora é levar esses municípios para a segurança Como vai com esses municípios, sergeant? Nós temos que abençam, senhor, mas... Algumas pessoas dentro estão muito mal de forma Dizem, wire-heats Forget que nós não machinamos Que as pessoas precisam de comida, água e injuries E atendimento São alguns deles, mas não muito Outros vão precisar de medicamento Antes de mudar eles Ok, eu vou ter o docto Sir Eu estou com certeza, sergeant Mason Sgt. Lázslo Get those people ready to move as soon as the dock's finished Longer we're sitting here, more likely we are to be discovered Yes, sir Urgent! We have civilians in need of medical treatment Calling for any medics hearing this to respond and help This is outpost 3 responding You say civilians? Affirmative Prisoners rescued from a legion convoy We have injured who need medical treatment before we can move them You know you're with the founders, son We don't do civilians, we do taking the war to the enemy I know that, Doc But these people need our help Ok, I'm on my way You make sure I get there alive You do your job with these wounded We'll do ours to protect you Lieutenant, we got that medic you called incoming Let's make sure he gets here in one piece Need to check and clear that road before the Doc heads out on it Can't lose your new medic we've got Hold up, Doc Let the Lieutenant clear the road up for you Ok Snappers reporting Copy I don't know exactly what I have to do Reporting, arm route I don't know... I don't know... I don't know... We have the road for combat Yes I'm on the moon, sir Amen I'm away Right We're ready in position Give us the target Copy this Yes So, the logistic For this vehicle, it is this way I'm away Yes We'll do this I'm away We'll do this We'll do this No, no... No, no No, no No, no... Logísticos Relativamente fundamentais Aqui tem cara de ter uma emboscada Ok Ok, foi Mas a inteligência A inteligência artificial Não limpou a strab A inteligência Não limpou não Bom Deixa eu só ver uma coisa Aqui Vou ver a unidade até se encontrar Atacar com todas as apas Modo de disparo Beleza É Eu acho que eu tenho que só chegar até aqui Como aqui não vai ter cobertura Assim, vai ter cobertura das aves Vamos ver isso daqui Onde vai ter que estar Ok Ah, pode Aqui parece que tem amigo Tô 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 Não é só ela que tem um braço muito grande. É, esse daqui não tá muito bom não. Pega na cobertura que é nas árvores. Não sei se realmente eles pegam cobertura nas árvores na verdade. Beleza. Até aqui parece ser mais tranquilo. É, então... Bom, por enquanto ainda não tem uma unidade perdida. ACGF squad, ACGF, relocate. Muito bem. Wow. É, é, é. Vai levar o tempo para mover algumas dessas pessoas, Lieutenant. Tem algumas pessoas malvadas aqui. Nós vamos te dar o tempo que precisamos. Sgt. Laszlo. Founders, você ouviu o cara. Send o dock e os cifreiros. Dele, dele. Nós podemos proteger os cifreiros no campo principal, senhor. Mas o dock ainda está em uma posição inocente. Esse bairro deve nos dar uma boa cobertura para proteger os cifreiros e a base. Ok, peraí. ATDF quadruple, ready for target. Got trouble! Take position. Peraí. Humvee, repeal it! Tomar posição... Não, master posição. Outro corpo, knock me! Esse sniper está longe. É, os snipers estão aqui. Vamos lá dentro. Ok, doc. Up to my wrists and the patient's chest cavity. But let me take time out to check in with you on that. Tá. Ele tem munição, né? Isso. Caraca, um ramo e derrubando uma árvore, é surpreendente. Humvee, under fire! APT é moving. O que foi? Tá. Deixa eu ver se a gente vai atirar aqui. Nossa. Eu vou usar esse cara ainda muita... Um cara tem quatro munições. Tá. 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 Ok. Caraca, tem um equipamento diferente aqui. Cadê o sniper? Tá funcionando aqui também. Beleza. Aqui tu tem um alvo que tu pode atirar. Ok. Tá funcionando aqui. Assim. Não sei se... Telefot100! OK, tá funcionando aqui. Certo. A primeira coisa, eu vou correr para reabastar esses caras. Ah, teve um sniper. Ok. E aí o Thanos está conseguindo dar coisa aqui. Perfeito. Ah, como é que o pessoal está bonito? Ah, ainda estão relativamente tranquilos. Só gostaria de saber se esse sniper recupera o outro sniper que ele perdeu. Lá de dentro. Foi bem rápido então. Não é como se eu tivesse exatamente visto o negócio acontecer. Esses caras foram bem úteis. Ah, acabo de ver que eles têm a outra arma ali. Ok. Vamos ver se o sniper recuperou. Não. Não. Tá... Que eu vejo essa p... Uh oh, eles viraram suicídio, trombos! Lieutenant, nos benims novos! Existem mais materiais, mais edifícios, mais fortes! Concentre os pontos para os esses trombos! Tá... Tá... Eita! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que eles não estão felizes com o que nós fizemos com o combo? Ok, quatro municípios, nós precisamos comprar o tempo para o D.O.K. que essas pessoas em segurança Nós não conseguimos resgatar apenas para a legião de volta de novo O que é que eles não deveriam estar funcionando? O que é que eles não deveriam estar funcionando? Ok Ah, espera aí, esses carinhas aqui, colocam aqui Aqui Espera Espera Forte para ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Apt Feito Tem que proteger As tropas aqui eu perdi Tá Está se identificado O que é que eles pararam? Muito bom! Ótimo o disparo! Então, movimento pra lá e deu. Acho que é isso. Na verdade eu tô com receio de que tem uma emboscada no meio. Não! Volta! Entrem ali! Pera aí. Esses caras aqui. Esses caras aqui. O sniper pode vir aqui. Ah, esse daqui tá com uma coisa verificada, né? Por que ele tá indo por ali? Ah! 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 Perfeito! É, só que as tropas se movem. Eu entro de uma maneira não muito inteligente na minha feitura aqui. Pode se mover aqui. Nossa! Eu tô sofrendo pra subir. Então, é... É interessante ter todos esses recursos. Todas essas coisas. Beleza. Eu acho que agora foi de inimigos vindo. Ok. E esses aqui tão aqui... Não sei por que. Construção fraca. Construção fraca. Construção fraca. Construção média. Beleza. Só os... Humvee aqui. Que esse daqui tá com o motor danificado. Que tá indo devagar. O que é algo interessante. De se... Ter enquanto mecânica. Mas... Ok. Ah, tá. O que é que tem que... Ah, porque tem que se encontrar com esse cara aqui. O que é que tem que se encontrar com esse cara aqui. Tá. Ah. Eu tô conversando com esses aqui no rádio. Nem tinha mencionado nisso. Ok, pera. Vocês tem, né? Vocês tem nessa lista. O que é que tem aqui. O que é absurdo? Oh, não. Ah, tá indo pra onde? E aí... Só vem aqui. Que é... É absurdo pegar o ponto de encontro. Eu acho que eu não tenho corretora. Wow! O último! Não! Isso não é certo! Vá, Mace! Lembre-se, encontrei o Fidelis. Ok... Encontrei o Fidelis! Agora tem que ir pra não votar, viu? Agora tem que ir pra não votar, viu? Bom, possivelmente... Pera... É possível que o jogo, na dificuldade que ele deve ser jogado, ele não seja tão simples de levar... As tropas pra lá. Mas eu imaginei, era a base responde e leva! Ok... Perdi um Sniper! Mas enfim... Perdi um... Uou! Caraca! Eita! Eita! Ah não! Evacuaram! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eita! Sérgio! Sérgio Laszlo! Bom... Vamos lá! Vamos lá! Não era muito ruim. Parabéns, senhor! Você ganhou seu grande ganho na primeira vez. Realmente ganhou seus spurs. Vamos falar sobre isso em base, senhor. Sim, senhor. Você certeza vai. Isso daí é interessante já. Bom, vamos lá. Para a próxima. Perdi um soldado que foi aquele sniper. E agora... Agora acho que a gente vai ter finalmente uma missão um pouco maior, talvez com base, certo? Será? Vocês tem sistema de construção de base aqui nesse jogo? Haven Base. Isso é T-Patrol. Nós estamos chegando na sua localidade. E temos civiliões com nós, em necessidade de ajuda. Diga de novo, T-Patrol? Civiliões, senhor. Alguns deles estão ameaçados. Precisamos ajudá-los. Isso é uma faculdade militar, lieutenant. Não é um campão de refugiados. Permissão denied. Belay that. Open the doors and let those people in. But... Major, we... Here to save lives, Captain. Otherwise, why are we still fighting at all? Okay. Let's get those vehicles in here and those people. Contact! Enemy units! Coming in on our six! It's Legion. It must have tracked us from the convoy ambush. And you led him right back to Haven. Okay. Nice going! Sir. Sgt. Calderon. Came in base. Out of my light of fire, sir. My turret needs a clear field of fire at all times. Church, take an advanced defense platform with your squad. Good morning. Let's see if you know how to use the order, sir. Don't worry about me, Captain. As unidades... As minhas unidades carregam. Ok. Isso... Isso... Isso deixa muito mais interessante. I'm giving you command of the infantry detachment there. Thank you, sir. Could do with the extra strength after what we've just been through. Forward base, secure. Ah, peraí. Alarm! Alarm! Perimeter reached. Order alert. Forward defense, one more. Secure now. Let's go. This is all you got? Come on! Give me more of you to waste. Get your hand in the cave, bro. No place of crazy here. I got this, Mason. Don't worry about maybe sitting at me. Okay. Nothing is getting past my turrets. That'll be right on that. Okay. What do you want to do here? I'm trying to enter the 3rd? Right forward turret, online. Ah. Ah. The infantry reporting. Left forward turret, on line. All four positions ready. Ah, better you're doing this week, you know. That's what you're doing. The infantry's doing. The infantry's doing. The infantry's doing. The sound of you, a Radley tank has just come out of the repair shop. Giving you my best tank commander too. Big Bob. Good man. A little unorthodox. Okay. Who wanted attack? Good to have you aboard. Big Bob. Off. You're joining us? The guys at Loose Cannon. We're glad he's with us. You hear about the time he tried to make a prototype of other by using the input of an aerial HK? Like I said. Crazy. Ah. Outra unidade com motor danificado. I'm away. Moving. I'm away. Big Bob. Good to go. 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 Major. You sent me a tank already low on fuel. Blame the repair shop, son. Not me. We're also out of ammo for it. Right. Take this fuel tanker to your location. Get that tanker for fuel. Good to go. 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 The B resteher. New power hunting. IsQue là. Good to go. De-do-do-do-do-do-do-do-do Oui sir. I agree. By now I need you where you are. Head Everyoneол has a fuel tanker truck. If it happens to eat with this attack. Err-to-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Too much. Бine魚. I'd like to hear it since his lower oil position. It's the main propeller frontline called Rod Sumv Grow. Just right now I'm onIFA's 46 app. Também. Clica para o direito. Ah, direito. Ah, ele está agostando. Certo. Beleza. É... Eu tenho que trazer alguma coisa? Beleza. Certo. Vamos botar esse tanque aqui. Ele está abastecendo. Ele está abastecendo. Tá. Só... Evagindo o que eu fiz errado aqui. Deixa eu ver. Mas isso... Centro, esse é o Watch 9. Algo estranho está acontecendo aqui. Observe o protocolo, Watch 9. Dê um report completo. A água está na caixa aqui, senhor. É... Boil. O que você quer dizer, Boil? O que está acontecendo lá, soldado? Watch 9. Watch 9. Hold on. Nós temos algo que sair da água. Watch 9. Repórtico. O que eles acham que está acontecendo lá. O que é os tempos está acontecendo lá. Têm muito mistério. É... Bem pra lá por nós. Decidência. Entendido. Eita... Opa... Ou... Se você quer fazer o Bowl? Não tem muita mistério. Ah, tá? Aqui em PINGER Hold leg position Hold for... Bradley Ok Nossa Aqui tem uma formação, peraí que tem os engenheiros, estão aqui, aqui tem mais, ah, isso aqui desativa, é mais, o F com o direito e o esquerdo? Espera aí, F2, ah, F2, ah, uou, F2, ah, uou, Ah, ué, caraca, tem que tirar esse rifle? Falou, vai furando Des告诉s, engano, tudo vem pertenceu Não, saque, saque, saque Não, levanta aí Ok, bateu para lí, Tresta vez acontecer, eu tô acostumado, smoking paus A... A... Dois... Estou indo... Estou indo... Foi... O que foi? O que foi? O que foi? Agora... Não... Isso... Tá... Eu não entendo... Tanta coisa aconteceu... Agora está sem munição? Agora está sem munição? Ah... Pera aí... Como é que tem que fazer isso daqui? Isso aqui... Isso aqui... F2... Tá... Minas antipessoal... Só que eu acho que esses caras não pilotam... Não pilotam... A... 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 Aqui... Tem... Motoristas... Então... O que foi? Aqui... Tem... Motoristas... Então... Aqui... Eu acho que ele tem que tirar esses caras do que não. Tinha que usar esse tanque ali. Bom, aprendi meio tarde, mas aprendi. Ok, não. Ali já tem gente. Só que isso aqui tem sem munição? Ficando sem munição. Ainda não está sem. Certo? Ah, vem aqui. Fica aqui primeiro. Coloca munição. Certo? Oh, cê! Legião Armour! Centro, temos de Tanks em frente. Reassessar o reporte, Church. Legião Heavy Armour. Peguei o piloto. É o que estou procurando agora. E as suas ordens são de se manter a posição e engajar os inimigos. Não estou perdendo minhas vidas contra os Tanks, senhor. Pensa a posição, Church. É uma ordem! Caraca, peça esse foto. Certo? Eu tenho Tanks aqui também! Eu não posso os guardar em minha própria! É isso. Estamos voltando para a plataforma de defesa, e tomando a comandos desses turrets. Outro propósito. Ok, eu ainda não consegui manter o Bradley. Pegar o Bradley quando ele vai. Tio. Meu Deus! Que ele vem agora, Major. Nau! Gata, many anos! Que ele foda! Certo? 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 Apenas o que importa é manter esta base contra o inimigo. Sim senhor, entendi. Mas eu quero os meus comentários sobre o Lt. Church serão mantidos no recorde. É, agora estou tendo um problema um pouco com a AI, isso é complicado. Aqui eu vou atacar e vai... Ae, finalmente! Vamos ver como é que está aqui. Vamos ver uma. Vamos ver uma. Ok. Vamos ver como é que está. Pode vir para frente. Vamos ver como é que está. Ok. 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 Não sei se esse jogo vai ter essa mecânica, mas já tem alguns jogos que tem a mecânica de... Poder colocar os veículos para... Desligar. Ok. 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 Onde está o Recon 4? Onde está o Recon 4? Você está no Recon 4 agora, eu acho. Onde está o Recon 4? Algo está vindo da Zona. Não parece que o Legion, mas... Este é o Recon 4. Nós estamos vindo da Zona. Com de Drones, Swarms, e Wolfpacks em nosso 6. Seja vindo. A Zona é comprometida. A Zona é o inimigo de inimigo. Espere, Recon 4. Nós estamos a vindo. O que está a vindo da Zona? Olá, Liga. Vou mostrar como o Soldier vai ser feito, Bessari. Nossa, 3 posições. Três posições. O que é que vai ajudar? Isso aí, por onde? Um... Save Recon. Ok. O que é que vai ajudar? Ok. O que é que vai ajudar? É você, filho? Tem coisas aqui. Eu vou ter certeza que a Legion é a Stephanie. Vamos lá. Vamos lá. Fala a Wad. O seu comadero vai dar cuidado. Sim, senhor. Eu quero te dar. Ok. O que eu tenho que fazer? Ah, voo do White House Ah, não entendi o que eu tenho que fazer exatamente Ah, tá, peraí O que é isso aqui é? Isso aqui falta um motorista? O que é isso? Não? Não consigo pegar o banheiro? Não consigo pegar o banheiro Ah, eu tenho que mover Eu tenho que pegar o banheiro Eu tenho que pegar o banheiro Eu vou fazer isso novamente? Eu vou fazer isso! A Station de Estação? Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Isso é um pouco! Não, tem tropas aqui em todo lugar Essa aqui é para dar apoio para o Abrams Ok 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 Ah, tem um Hover aqui Ok Ok Tem um motorista aqui Não sei o que eles estão, mas eles estão ali Ah O pessoal está fazendo uns reparos aqui Devo ter mais um motorista em breve Então deixa ali Acho que vai liberar mais um tempo Eita Eita Ela está quase tudo destruída Ela está quase tudo destruída Eita 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 Eu estou vendo Eles estão dizendo Estão mudando ведas ou o que? Tudo bem Estão mudando henriés Oi Vou reparar o funcionário Tá Ok, estão reparando aqui Não sei o que a gente tá fazendo aqui Ah, tá reparando aqui Provavelmente deu algum dano que eu não vi Certo Esse vídeo, claro, vai ficar mais longuinho Striker Controlo Striker Bradley Esse é o Bradley que eu trouxe É o Bradley Aqui Não, tá aqui É, eu coloquei aqui as minas e nada Não fui pronto Tá Se eu não vi, coloquei que vocês podem pegar Não Parece que Nossa, vai ser logo Isso aqui Vai Tá Beleza Tá Pra ser munição Não Tá Tem motorista ali Não sei o que a gente tá esperando Não sei o que a gente tá esperando Não sei o que Só que É Ok ...picking up signals of incoming legion armor. Tanks and heavy spiders with MRLs. Suggestion, Sergeant? ...Draw them in closer, so they lose their range advantage inside the base. Then engage them up close. Good idea. Center, we're... Center, to all units. We're abandoning the forward post. Fall back and reestablish defense forces in the base sectors. Ok... We can't get our vehicles across the bridges to the command sector. We're going to have to go through the technical sector. We get to the command center. We need to put infantry into that central bunker and take control of them defense turrets. ...Warehouse reports. All turrets have been rearmed. Infantry reporting. Moving there. ...Personate everything here. What's left here? Left here. Left here. Ouch. Hurt the enemy. Hmm... ... Yes? Let's go, let's go! You idiot! All right... ...we've gone... ...d Barrymore Force, he's trapped at the back. ...And he's trapped at the front-up. ...Need? ...Live. ...I'm coming to the harpeller. ...and then he is back up. ...yes? Só que os veículos precisam entrar por aqui, né? Ah, pode entrar aqui, pode entrar aqui Ah, pode entrar aqui Ah, espera aí, esses aqui Cadê o Bradley aqui, não? Ah, cadê o Bradley aqui? Ok Tem que estar aqui Ok Ah, perfeito Ah, funciona ali Bradley, Striker Ah, vai ver o primeiro caminho de munição Ah, vai ver o primeiro caminho de munição Não Certo Ei Vai ter que montar todo o munição Eita É Não é 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 Para É É É É É É É É Ah, você viu isso antes, Sgt? Uma vez. E uma vez é tudo que eu quero ver acontecer. O que foi? Refs. Esses são refs. Eita. Espera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, que... Ah, eu morri. É, não foi bom posicionar aqui. Já tem munição, né? Ufa. Ah, ele não deu certo também. E aí. E aí. Bom, gente. É... Tá sendo bem mais importante. Porque eu acho que ficou de infuriê. Esses caras da essa cor deção. E esse daqui era pra ficar nessa cor deção. Certo. Não ajuda. Certo. Agora está aqui em cima! Caraca, cadê os Bradley? Ok, cadê os Bradley? Aqui um Bradley pronto, aqui Cara, eu estou surpreendido de ter sobrevido já no campo já Será que eu consigo esse Bradley aqui? Nossa, o mapa não é muito bom não Ok Ah Falcão 3 reporte, nós estamos na plataforma de evac, esperando para o passagem Movem, pessoal Stage 3 evac, lieutenant Time to start getting our troops out But we need troops to defend the evac op It's a tough call, son I need you to hold the rear guard while other units fall back for evac How many more evac transports incoming? Two, Falcão 6 is our last transport out of here Make sure you're on it Attention, another transport has arrived All personnel, we're in the back way Get to the healthcare sector B Got it Going back now We lost control over the warehouse systems Eita Eita Nossa Esses tanks ali são absurdos Eita 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 Estamos emulginando Eita Eu não sei como... Ah... Larga, o sistema foi destruído Eu sei... Eu sei... Onde está o boss? O que foi? A barra... a... Essa ainda é a baía de rebate. Caraca! Será que é isso da conta? Ah, só tem! Ah... Nossa, tem que colocar isso aqui. Nossa, tem que colocar isso aqui. O que? Eu estou ligado com você. Você vai pegar a arma. Você vai pegar a arma. Nossa! 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 E aí eu tenho que pegar o... O reator, senão vai dar melcado. Ou seja, estou perdido aqui. Gente, a chance disso aqui na merda é muito grande. Muita coisa aconteceu nessa opção. E olha que está no normal. Ok. Espera aí. Como é que está? O que é isso aqui? Ah, essa é o Repair Bay. Tem um monte de tropas antes de tirar a última. Acho que é esse daqui que estão entrando, não é? Esse daqui é o reator? O que é o reator? Ah, o reator é essa estrutura aqui. Ok. Dá, está certo. Bom, acho que ainda vai dar tempo. Ok. Deixa eu tirar todas as tropas daqui. Vamos funcionar elas. Vamos lá. Vamos lá. A gente seca embora da outra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí... Vamos lá. E aí... Caraca! Onde está as tropas que eu queria ficar lá? Gente, eu não vou matar, eu não vou matar Eita, vou perder por essa estupidez aí, é desrascado também Eita Será que vai dar certo? Gente, os caras evacuaram lá Puta 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 5, 2, 3, 1 1 Reactores fecham para o ônibus! Pegue-se com a grima de poder! Ah Bom Eu não entendi muito bem o que aconteceu, se eu tirei por acidente ou o que aconteceu Mas vocês podem ver que saiu ali o personagem E aí eu perdi, então acho que dos secundários Vai saindo E aí o último que eu tenho que tirar é do reator Que daí sou eu que saio E aí eu tenho até o tempo do reator fechar para sair Bom Esse é o jogo, ele é interessante, como vocês podem perceber ele é difícil Eu acho que não vai ter nenhuma outra missão, tá? Na verdade sim, não é que não vai ter nenhuma outra missão Mas... Como eu perdi essa, eu teria que refazer ela Mas então, eu vou encerrando o vídeo por aqui Até já ficou bem longuinho E perdão aí Qualquer coisa que eu tô meio gripado Atacado na rinite Feitoria, falou-se Até mais! Tchau